Olá turma, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física com o tema Dança de Salão. Eu sou o professor Matheus Douglas e vamos dar início a nossa videoaula. Então, o que é a dança de salão? A dança de salão são modalidades de dança realizadas em casais e costumam ser muito praticadas em escolas de dança. Normalmente as pessoas buscam esse tipo de dança como forma de lazer, convívio social e também como atividade corporal. São diversos estilos e ritmos dançados no mundo. E no Brasil alguns se destacam. Segundo historiadores, as danças de casais tornam-se populares no início do século 19, embora tenham surgido no século 14, evoluindo no século seguinte apenas entre os nobres. Pode-se dizer que a dança de salão é toda a dança social, ou seja, que se dança a dois. Os mais variados ritmos são englobados pelas danças de salão. A chegada da dança de salão ao Brasil. A dança de salão chegou ao Brasil trazida pelos colonizadores portugueses ainda no século 16 e mais tarde pelos imigrantes de outros países da Europa que para cá vieram. Em um país como o Brasil, com tão forte e diferentes influências culturais, não tardaram a se mesclar com contribuições dos povos indígenas e africanos, no processo de inovação e modificação de algumas das danças europeias importadas, bem como o surgimento de novas danças, bem brasileiras. Em 1808, a corte portuguesa transferiu-se para cá e trouxe consigo muitos gostos e hábitos sociais europeus daquela época, inclusive as danças que estavam na moda e os costumes dos bares mais frequentes. Durante todo o século passado, qualquer evento era motivo para um baile. Aniversário, noivado, casamentos, formatura, datas cívicas, visitas de parentes e amigos, etc. Professores de dança europeus, especialmente os franceses, eram contratados para manter os membros da nobreza da história brasileira, em dia com as danças que estavam na moda mais importante capitais europeias. Os estilos. Segundo historiadores, as danças de casais tornaram-se populares no início do século XIX, embora tenham surgido no século XIV e evoluindo no século seguinte. Apenas entre os nobres. As danças de salão foram introduzidas no Brasil em 1914, a princípio com a valsa e a mazurka. Os ritmos mais presentes no salão do Brasil, assim como nas academias de dança, são soltinho, forró, o samba e gafieira, tango, bolero e salsa. Aqui eu separei alguns estilos de dança mais frequentes no Brasil. O primeiro deles foi o forró. O forró é um estilo surgido no nordeste brasileiro. Essa expressão forró é usada para designar tanto a dança quanto o ritmo musical. Nesse tipo de dança, o casal se coloca de frente um para o outro e, dependendo do ritmo musical, realiza passos em que os corpos ficam em contato total ou parcial. O forró inclui o gênero chachado, baião, chote, forró universitário. O samba de gafieira. O samba de gafieira é uma vertente do samba, que aparece como o desdobramento do machixe, um estilo originado na primeira metade do século XX. Sendo tipicamente brasileiro, nessa dança o casal desempenha uma espécie de teatro, no qual o homem conduz a mulher e tem uma postura de proteção, esperteza e elegância. O samba de gafieira também tem como sua principal característica ser uma dança estimulante e complexa. Ela exige bastante coordenação e sintonia dos dançarinos, ou seja, os dançarinos têm que estar o tempo todo em sintonia. Vamos para o tango. Apesar de não ser de origem brasileira, o tango é bastante praticado em escola de dança nos países. Surgido na Argentina e no Uruguai, esse termo também é usado para se referir ao gênero musical. A dança tem como característica a sensualidade e aborda o tema das relações amorosas. Com movimentos de difícil execução, o tango necessita de muita prática e expressividade para transmitir toda a sua carga dramática. A salsa, surgida em Cuba, teve fãs de diversas expressões de outras nacionalidades, como merengue, cumba, jazz e samba. O nome salsa já nos dá pistas sobre suas características, já que essa palavra em espanhol pode significar tempero. Essa é uma expressão da dança bastante envolvente e, ao mesmo tempo, desinibida. É executada geralmente com passos circulares e possui muitos giros. A dança de salão, além de uma forma de lazer e descontração, é uma atividade física indicada tanto para jovens quanto para pessoas mais velhas, pois ao dançar é trabalhada a capacidade aeróbica, as funções cardiovasculares e respiratórias e a flexibilidade, entre outros. Então, podemos ver que a dança é um conjunto completo de benefícios para o corpo, né, galera? Então, vamos encerrando nossa aula aqui. Espero que vocês tenham aprendido todo o conteúdo e até a próxima aula.